O Parlamento Europeu aprovou uma resolução para a Comissão Europeia avaliar as condições de emprego, saúde, segurança e proteção legal dos trabalhadores transfronteiriços sazonais, incluindo o papel das agências intermediárias e empresas subcontratadas. A resolução foi adotada com 593 votos a favor, 34 contra e 38 abstenções. A pandemia colocou em evidência as condições precárias de 17 milhões de trabalhadores móveis na União Europeia, dos quais centenas milhares são trabalhadores transfronteiriços, fronteiriços e sazonais. A necessidade de uma melhor proteção social antes da crise já era conhecida, mas a falta de medidas de segurança em campos de aspargos, morangos ou matadores, na Holanda e na Alemanha, ganha um relevo. O confinamento e as restrições ligadas ao coronavírus colocaram uma sombra sobre os campos agrícolas, seja na colheita ou no semeio. A Alemanha, por exemplo, foi obrigada a colocar em prática um rigoroso método para deixar entrar trabalhadores estrangeiros sazonais, vitais para a indústria agrícola. Os aerodeputados pretendem soluções duradouras, incluindo a rápida entrada em funcionamento da Autoridade Europeia do Trabalho e mais inspeções laborais.